Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou Luiz Pedro e hoje trarei para vocês mais um grupo brasileiro que começou a carreira de sucesso nos anos 70 cantando músicas em inglês. Estou falando da banda Trepidantes. Trarei algumas curiosidades sobre eles, algumas de suas músicas, o nome do cantor sertanejo que regravou um dos seus sucessos e os comentários descontentes de José Geraldo, um dos principais integrantes do grupo, sobre o seu irmão Vicente. Nos anos 60, depois de viverem em Vitória da Conquista na Bahia e em São Paulo, capital, a família Trepidantes retornou para Recife. Junto com seus pais, os irmãos José Geraldo, José Gilberto, Joaquim Vicente, José Ronald, José Heraldo, Maria Goretti e Manuel Marinho retornaram para o estado de origem após deixarem enterrado o irmão Antônio Vicente, o Tontonho, que infelizmente morreu atropelado na Avenida Radial Leste. Geraldo, o mais velho dos irmãos, junto com o seu irmão José Gilberto, já falecido, revezavam dirigindo um táxi no período do dia e da noite. Certo dia, Geraldo estava ouvindo o rádio do seu táxi quando ouviu a notícia que a TV Globo estava chegando em Recife e que precisaria de profissionais. Imediatamente correu para o local onde ia ser instalada a TV, conversou com o Eider Carneiro e se ofereceu para trabalhar na área técnica. Explicou que já havia trabalhado na TV Excelsior e na TV Paulista em São Paulo e que trabalhou como operador de áudio na Rádio Regional de Vitória da Conquista. Sr. Eider disse a ele que ainda demoraram os 30 dias para começarem a contratar pessoal para trabalhar na área técnica da emissora. Passando os dias, voltou a falar com o Eider e acabou sendo contratado, permanecendo na Globo por oito anos. Geraldo trabalhava de dia na TV e à noite no táxi. A ideia da banda surgiu de Geraldo e em setembro de 1970 criou Os Trepidantes, grupo formado pelos irmãos Gilberto, Vicente, Ronald e Geraldo e o amigo Paulo Bezerra. Geraldo era o líder da banda e foi quem deu o nome de Trepidantes ao conjunto. E foi ele que conseguiu que liberassem o estúdio da TV Globo para que pudessem gravar uma fita demo. E foi ele que conseguiu que liberassem o estúdio da TV Globo para que pudessem gravar uma fita emissora. Se apresentavam em clubes, aniversários e eventos promovidos pelas rádios de Recife. O primeiro clube que se apresentaram foi As de Ouro, no bairro do Torrões. E com o Geraldo, trabalhando na Globo, conseguiu com que o diretor artístico da gravadora Tapecar, Ari Perdigão, os ouvisse. Assumiram um compromisso com o diretor da gravadora e se gravassem um disco, venderiam pelo menos mil exemplares. E foi assim que tiveram a oportunidade de gravar no estúdio Rosenblitz, em Recife. Produziram um compacto duplo com músicas em inglês. Geraldo conta que na época 80% das músicas tocadas nas rádios eram internacionais. E por isso optaram por cantar em inglês, aproveitando que o seu irmão Vicente falava um pouco de inglês. Nesta época, diversos cantores e bandas se lançaram gravando músicas em inglês. Aqui no canal temos vários vídeos sobre esses cantores, como Mark Davis e Terry Winter. Se quiserem assistir alguns desses cantores, vamos deixar o link no final do vídeo para que possam ir direto a eles. Enviaram o tape à gravadora Tapecar, no Rio de Janeiro, e começaram a divulgar nos shows e nas rádios, que em breve seria lançado o primeiro disco dos Trapidantes. A gravadora demorou muito para enviar os discos e a cobrança em cima deles era muito grande, porque já tinham divulgado o lançamento. Enfim, numa manhã de sexta-feira, foram chamados ao escritório regional da gravadora e receberam a notícia de Jim Dones, que enfim havia chegado o material. A distribuição iniciou-se pela Rádio Tamadaré, após a dona da rádio, Norma Pontes, ouvir as músicas e dizer que seria um sucesso. Norma pediu que se colocasse, como a terceira música do programa Vox Populi da rádio, a música Take Me, e que teve uma ótima receptividade do público. Foi a maior festa, uma alegria geral dos componentes da banda e de seus familiares. O sucesso foi tão grande que as vendagens de lançamento foram acima de 180 mil cópias. E aí Música Pessoal, eu gostaria de mandar um abraço a todos que pediram que falássemos sobre o grupo Trepidantes. Em nome de todos que pediram, que são muitos, eu vou citar o nome do inscrito José Walter, representando a todos que fizeram essa solicitação. Um abração a José Walter e a todos os demais que pediram que falássemos sobre eles. Muito obrigado! Se você que está nos assistindo ainda não está inscrito aqui em nosso canal, aproveita para se inscrever agora e venha fazer parte dessa nossa grande família de saudosistas. É só clicar no inscreva-se. Se você já é inscrito e gosta do nosso trabalho, ajude que cheguemos a mais pessoas compartilhando nossos vídeos e deixando seu like e seus comentários. Após o estouro de vendas do primeiro trabalho, assinaram o contrato de dois anos com a gravadora Tapecar e foram para o Rio de Janeiro gravar o primeiro disco longplay. Para divulgar o trabalho, escolheram a música Remember, que foi muito bem recebida pelo público, se tornando outro sucesso de vendas. Em apenas 60 dias, foram mais de 350 cópias vendidas, ganhando disco de ouro e de platina. Através de Assis Cavalcante, conseguiram a oportunidade de se apresentarem na Rede Tupi de São Paulo, nos inesquecíveis programas Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas, comandada por Ailton Rodrigues e Lolita Rodrigues. Após a participação nos programas, os trepidantes se tornaram um dos maiores vendedores de discos do Brasil daquela época, principalmente nas regiões norte e nordeste. Para agendar uma apresentação com a banda, tinha que entrar numa fila que chegava a demorar um ano para conseguir que eles atendessem. O segundo disco gravado pela banda trouxe a música Love Me Forever e Arizona, que também atingiram um grande volume de vendagem. Love Me Forever e Arizona Após a renovação do contrato com a gravadora TAPECA, por mais dois anos, ingressou na banda o irmão mais novo Nenê, passando a ser composta por Geraldo, Vicente, Ronald, Heraldo, Nenê e Gilberto. Após o encerramento deste contrato, assinaram com a gravadora RCA Victor, onde gravaram mais três LPs. Mudaram então para a gravadora Copacabana e passaram a gravar músicas em inglês junto com músicas em português. Um dos seus sucessos em português, a música Fala Mais Alto, O Coração, também foi regravado pela cantora Martinha. Fala Mais Alto, O Coração Sem amor Não faz sentido A gente não pode ser feliz assim Se o amor Me deixa ferido Com todas essas marcas que ficaram em mim Nesta época também tiveram a música Amor Natural, incluída na novela Mania de Querer, que passou na antiga Rede Manchete. Veja que não pode ser Um amor assim Se o seu jeito Se dá Faz ficar fora de mim Ajudaram no lançamento de Zezé de Camargo em vários estados, antes dele fazer dupla com seu irmão Luciano. A amizade era tanta que Zezé de Camargo regravou a música Amor Natural, a pedido dos trepidantes. Pela gravadora Eldorado lançaram um longo play com as músicas O Melhor Lugar do Mundo e Vadiar, que foram muito tocadas no Nordeste Brasileiro. Poder segredos revelar Não há mais direito e liberdade Eu vim matar a Mãe Natureza Tentam esconder Tentam esconder E quem tiveram, Jay- nickel texto Ô, oi, 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 esse teu olhar 어차lo Me marcar a Mãe Module saltem no redor Que felicidade Após 22 anos de existência, a banda sofreu grandes mudanças, com saídas dos músicos mais velhos e entrando como baterista José Geraldo, o Junior Brown, filho de Geraldo Silva e o vocalista Luciano Vicente, o Lulu, filho do Joaquim Vicente. Essa nova geração durou apenas dois anos. Em 1996, passou a integrar a banda três filhos do Geraldo, Hinaldo, o Nau, Júlio César e José Heraldo, o Heraldinho. E junto com eles, outros músicos entraram, iniciando uma nova fase da banda. O grupo montou seu próprio trio elétrico, que recebeu o nome de Trio Vadiar, desfilando em carnavais na capital penambucana, destacando-se nas Virgens de Olinda e no Galo da Madrugada. Você conhece esse trio elétrico? Você que mora aí no Nordeste, conta pra gente aí nos comentários. Como é comum em grupos musicais, ainda mais formados por tantos irmãos, seria difícil escapar de desentendimentos. Pelo texto que saiu no site B Folha de Notícias, de Jaboatão, dos Guararapes, publicado em 7 de janeiro de 2013, que foi nossa fonte para a preparação deste vídeo, Geraldo, o irmão mais velho e o criador do grupo, demonstrou uma grande satisfação com um dos seus irmãos, o Joaquim Vicente Filho, o mais conhecido como Vicente Júnior, que ainda utiliza o nome da banda e que conta que o site conta a história do grupo, que, segundo Gilberto, tem verdades, mas muitas mentiras, descendo fortes críticas a Vicente. Das críticas, ele se refere muito à falta de humanidade do Vicente quando fala que apenas ele era relevante ao grupo e que seus irmãos eram apenas coadjuvantes. Gilberto conta que ele foi o responsável pelas músicas terem feito sucesso, porque era ele quem corria dia e noite nas rádios para pedir que fossem tocadas pelo amor que ele tinha aos trepidantes. Na opinião de Gilberto, seu irmão Vicente não existiria sem o nome da banda. Como essa matéria foi publicada há alguns anos, não encontrei mais informações se eles voltaram ou não a se entenderem. Se você tiver informação sobre esse assunto e sobre eles, escreva aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham conseguido matar a saudade de mais um grupo dos anos 70 e 80 que fez muito sucesso. Se gostou, deixe o seu like e suas opiniões nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!